Deixa, 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 deixa Tem ungido aqui nessa noite Não adianta levantar contra esse povo É ungido de Deus Não adianta levantar contra os ungidos Mexer com os ungidos é brincar com fogo Quem mexer com o crente ungido não é brincadeira Quem tocar no crente ungido tá com a cara na poeira Não adianta levantar contra os ungidos Mexer com os ungidos é brincar com fogo Quem levantar contra o povo de Deus Pode crer no meu irmão que esta palavra é verdadeira Se aonde tá se perseguia os ungidos Era um homem atrevido, veja só o que aconteceu No caminho de Damasco ele ia Uma carta ele trazia pra ofender o povo de Deus E de repente algo então aconteceu Jesus Cristo apareceu e começou a lhe perguntar Saulo, Saulo, por que você me percebe? Me bateu a tremedeira, ele caiu E foi com a cara na poeira Não adianta levantar contra os ungidos Mexer com os ungidos é brincar com fogo Quem mexer com o crente ungido não é brincadeira Quem tocar no crente ungido vai com a cara na poeira Não adianta levantar contra os ungidos Mexer com os ungidos é brincar com fogo Quem levantar contra o povo de Deus Pode crer no meu irmão que esta palavra é verdadeira Israel estava sendo humilhado pelo gigante malvado E Davi apareceu e perguntou quem é esse circunciso Pra tocar no povo ungido e afrontar o Deus do céu Porém Davi chamou ele pra batalha E o Deus que nunca falha por ele se pôr de pé Davi jogou a pedra e o gigante ele feriu E então ele caiu E o que aconteceu querido Foi com a cara na poeira E vai não adianta levantar a mão pra cima Adore a senhora e o ungido de Deus Quem mexer com o crente ungido não é brincadeira E quem tocar no crente ungido vai E vai, 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 e vai Mexer com os ungidos é brincar com fogo Quem levantar contra o povo de Deus Pode crer meu irmão que esta palavra é verdadeira Quem é um ungido aí dá um prado de glória Pra explodir este lugar Um bala que mandou chamar balão Para amaldiçoar o povo que Deus escolheu Vou deixar a letra da música pra lá Segura na mão do irmão que esta do teu lado Segura na mão dele Segura na mão dele, só os ungidos Diga pra ele se ninguém pode tocar no teu ministério Diga pra ele se ninguém pode tocar em você Porque você é um ungido Ungido, 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 ungido Você é um ungido de Deus Quem tocar em você está tocando em Deus Quem tocar em você está beijando com Ele E vai, 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 e vai Adora, 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 adora ele É um ungido de Deus Mexer com os ungidos é brincar com o povo Quem mexer com o crente ungido não é brincadeira E quem tocar no crente ungido vai com a cara na poeira Não adianta levantar contra os ungidos Mexer com os ungidos é brincar com o povo Quem levantar contra o povo de Deus Pode crer, ó meu irmão Que esta palavra é verdadeira Quem levantar contra o povo de Deus Pode crer, ó meu irmão Que esta palavra é verdadeira Se você crer que é verdade Dá um glória gostoso pra ele, então É verdadeira É verdadeira